Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Moda Masculina Podcast, acho que deve ser episódio 60 ou 59 ou 61, ou estamos chegando ali, não sei, perdi as contas já pra falar a verdade, e hoje, cara, eu já bati tanto papo aqui que dava pra ter feito metade, mais uma metade do podcast, né, Bruno? Não, foi metade do programa. Hoje eu tô aqui com o Bruno Campos, meu, que tem um conteúdo muito legal no Instagram, o Insta qualquer, Bruno, é arroba ou... ou.brunocampos ou.brunocampos, né, e o Brunão, Brunão, uma coisa que eu... Bom, primeiro, né, deixa eu ser educado, eu tomei muito café, tá, galera, tô um pouco acelerado, hoje eu exagerei, às vezes eu vou tomando café e não tomo água, daí eu só reparo isso quando minha cabeça tá, mano, 200 por hora, velho, eu pareço um louco. Tem que tomar água, cara. Então, cara. Tem que tomar, é importante. Por isso, ó, então, vamos começar pelo começo, Brunão, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, fiquei muito feliz que você aceitou o convite. E, pô, eu quero te convidar pra se apresentar oficialmente aí pra rapaziada, quem que é o Bruno Campos? Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, pra gente bater esse papo legal, né, falar um pouco sobre moda aí. Bom, eu sou o Bruno, né, Bruno Campos, tenho mais de 10 anos aí no cenário da moda masculina, não oficialmente, mas já são, já há uma década aí falando e fazendo conteúdo de moda. O meu canal, ele tem 3 anos, comecei em 2021 lá no Instagram, né, e desde então a gente tá aí ajudando os homens a se vestir melhor, ter uma imagem melhor, postura melhor, e é um canal que, cara, fico muito contente de estar lá presente, né, estar lá conversando com o pessoal diariamente. Eu costumo dizer que eu tô criando amigos lá, né, criei amigos ao longo dessa trajetória, não só seguidores, e isso é o que mais me deixa feliz aí nesse histórico todo, né. Então é isso, cara, eu não sou formado em moda, não tenho formação na área de moda, estilo, nem nada, eu sou formado em engenharia, sou engenheiro mecatrônico. O que é mecatrônico? Desculpa a minha ignorância, mas o que faz um engenheiro mecatrônico? Mecatrônico, pra gente resumir, ele une um pouco da mecânica e da eletroeletrônica. Ah, nossa, é óbvio. Então é isso, mecatrônico é mecânica com eletrônico. Mecânica e eletrônico. Mecatrônico. Um pouquinho indicada, né, você não se especializa em tudo, mas sabe um pouquinho indicada. Então eu sou formado em mecatrônica, trabalhei muito na área, né, trabalhei vários anos, vi aquelas coisas, vamos entrar um pouco na parte de moda, vi aquelas coisas absurdas, bizarras que a gente vê aí nos escritórios, né, aquelas barras de calça, cara, sanfonada, aquelas lapelas todas tortas, aquela coisa, show de horror, né, vi tudo isso acontecer. Já errei também bastante, acho que é legal a gente falar isso. Quem não erra, né, cara. Então assim, aí eu, bom, decidi iniciar aí o canal, entrar um pouco mais na parte de moda masculina, que é um negócio que eu gosto bastante. Não desprendi totalmente ainda da parte de engenharia, né, da minha formação, trabalho hoje numa construtora. E aí tô dividindo o tempo aí, tentando ajudar o máximo que eu posso o pessoal. Pô, legal. Isso que eu ia começar te perguntando então, Bruno, antes da gente falar de moda. Pô, eu queria saber mais aí da sua rotina. Você então, você comentou que terça a sexta você fica bem focado ali no trampo de engenharia. Como é que é a sua rotina hoje, cara? Como é que você divide seu tempo? Eu sei que você também teve uma filhinha recentemente, parabéns. Conta aí, então, como é que é o dia a dia do Bruno Campos? Cara, resumindo, resumindo mesmo, é uma loucura. É uma loucura, mas assim, eu tento o máximo que eu posso me organizar, montar uma agenda, né? Eu tenho minha esposa dentro de casa que me ajuda bastante nisso. Então a gente senta ali. Eu costumo dizer assim, que o meu dia, ele começa no domingo, não na segunda-feira. Então no domingo eu vou lá, sento com ela, a gente separa umas duas horinhas ali, faz todo aquele planejamento semanal, né? Do que a gente pretende criar, o que a gente pretende produzir aí pro canal, né? E, então assim, só que nem tudo acontece do jeito que a gente planeja, né? Mas a sua esposa, então ela te ajuda nas prontas? Ela me ajuda, me ajuda. Ah, eu não sabia disso. É, ela me ajuda. Então ela gosta de moda masculina também, imagino, né? Cara, ela aprendeu a gostar, aprendeu a gostar. Ela nunca foi muito, assim, ligada à moda masculina, mas depois que ela começa a se envolver, a separar roupas, pensar numa ideia pra um criativo, pro conteúdo, ela acaba meio que fazendo parte, né? Do processo. Então ela tá gostando, sim. E é isso, somos nós dois lá, né? Eu tinha uma equipe um tempo atrás, tive que... É, a gente acabou não dando certo e tal, tive que encerrar a parceria. E agora tô eu e ela, tô buscando, a gente tá buscando uma nova equipe aí pra poder trabalhar junto, parte de edição gráfica, produção de conteúdo e tudo mais. Mas no momento, sou eu e ela, ela e eu. Ah, legal. E, cara, a realidade é que mulher tem... É mais natural o entendimento de moda, né? Eu acho que é uma coisa que às vezes a gente fala aqui no podcast que os homens, cara... E é uma coisa cultural, óbvio, né? Não que seja natural, mas os homens desde pequenos são ensinados... Tipo assim, a mãe veste, né? Apesar que, claro, filha também, são os pais que vestem, mas é uma coisa que o filho vai sendo até adolescência, né? Que a mãe compra roupa e não sei o quê. E mulher vai desenvolvendo esse senso por comer na peça, por gostar de moda, por conversar com as amigas de moda, né? E homem, eu... Você é de que ano? Que ano que você nasceu? Eu sou 91. É, 91, eu sou de 87, mas é uma geração meu próxima. Na nossa época não se falava, né, cara? Eu acho que é uma coisa um pouco mais atual que tá começando a, tipo, os homens... Falar de moda no dia a dia, né? Virar um papo de amigo. Hoje em dia, por exemplo, no WhatsApp, agora às vezes acontece de algum amigo meu que não é da moda, tipo, tá falando, pedindo uma dica ou, tipo... Com certeza. Isso mudou bastante, né? Eu enxergo da mesma forma que você, assim. Eu acho que tinha um bloqueio muito grande, né? Aquela coisa de preconceitos, aquela coisa que toda vez numa roda de amigos isso acaba sendo um motivo de, ah, você tá usando alguma coisa mais na modinha, né? Tem aquela coisa, nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas sempre teve isso daí. Eu acredito que de uns 5 anos pra cá, até um pouco mais, isso tem mudado bastante. Eu acho que vai mudar cada vez mais, porque, primeiro, o homem hoje em dia, ele tá... Ele quer estar bem apresentado, né? Ele tá buscando ter uma imagem melhor, estar mais bonito, né? Pensando na parte estética. Então, ele... E hoje ele tem muita informação à disposição, né? A gente não tinha muito esse negócio de Instagram, na palma da mão você abre Instagram, abreia outro aplicativo, Pinterest, essa coisa toda, ia lá, pô, consigo olhar, criar um look aqui, consigo ter uma inspiração, uma referência. Isso era muito mais difícil, né? A gente tinha que caçar nos diretórios do Google, lá pesquisa, nem lembro, blogs de moda, que eram quem salvava a nossa pele há anos atrás, né? Mas, assim, um... Mas isso a partir também de 2010, 2011, 2012, né? Porque, anterior a isso, você tinha o quê, velho? Uma revista, uma revista VIP, mas, no máximo... E o cara comum, ele não ia atrás dessa informação, né? Ele não discutia isso na roda de amigos. Hoje não, hoje, pô, todo mundo tá ali buscando essa informação relacionada a uma imagem melhor, a um modo de se vestir melhor, enfim. O homem hoje, ele tá interessado nisso, né? Meu, é impressionante a mudança. Cara, e daí eu já vou... Daqui a pouco eu quero saber mais do seu trampo de engenharia também. Já vou lançar, então, uma polêmica, então. Uma mini polêmica, tá? Porque eu acho que... Meu, maravilhoso esse interesse maior do homem sobre moda, sobre estilo, sobre estética. Mas eu sinto que teve também... Algumas pessoas acabaram indo numa coisa meio extrema. Eu vi esses dias uma matéria, eu acho que era na BBC ou na Folha, sei lá, sobre uma coisa chamada Lux Maxing. Eu não sei direito qual a expressão, mas é uma busca de uma perfeição muito inatingível, que tem muito a ver com o corpo também de academia, porque é uma loucura, né? Academia, às vezes você vê uma pessoa que tá muito em forma, muito shapeada, e a pessoa sempre fala assim, não, mas eu só preciso de mais dois quilinhos. Eu preciso ou ganhar ou perder dois quilinhos. Sempre tipo uma sensação de não falta alguma coisa, aquela sensação do inatingível. Você às vezes sente que tem algumas pessoas assim, de seguidores, que vão pra essa linha também de muito exagero? Tem, tem. Com certeza tem. Dentro disso que você falou, na parte estética, na parte corpo, físico, no modo de se vestir, o ser humano, de maneira geral, tá buscando sempre o estado de perfeição, né? E aí a gente entra num problema que, na minha visão, vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. É todo mundo, cada um tá um igual ao outro, né? Ninguém se diferencia. Cadê o fator diferencial entre as pessoas, né? Que buscam essa perfeição, que estão mexendo muito, fazendo harmonização facial, lente de contato, buscando sempre aquele look padrão, vamos dizer assim, perfeito, correto, mas padrão. Que não usa um elemento que se diferencia, não usa o acessório, não usa uma... Ou busca referências históricas, que também, hoje em dia, tá muito difícil de se ver, né? O pessoal tá indo muito numa linha de se vestir da mesma forma, moderna, etc, etc e tal. Mas perde algumas referências boas que diferenciavam muito os homens, né? No modo de se vestir, no modo de ser. Então, eu penso assim, a gente tá caminhando pra um... Tá tendo essa tendência de tá todo mundo igual. Todo mundo igual e isso é muito ruim, né? Eu acho que você falou uma coisa que é verdade. As pessoas têm essa tendência de comparação, porque se a gente pensar em relação a dinheiro também... Na verdade, é qualquer assunto. A galera sempre sente que tá faltando alguma coisa, né? Eu li algum tempo atrás, eu nem lembro aonde, uma pesquisa sobre bilionários. Ah, com quanto tempo, com quanto de dinheiro você já tá satisfeito? E todo mundo falava o dobro, entendeu? Às vezes o cara tinha um bilhão, ia ficar satisfeito com o dobro, dois. O cara que tinha dois falava que precisava quatro. Então, é uma coisa muito louca, né? Se às vezes a gente não parar e colocar em perspectiva que tipo... Cara, é legal você se esforçar pra ser melhor, mas... Calma, entendeu? Você não precisa ser perfeito, até porque não existe, né, cara? Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio, de... Sabe, caprichar, melhorar, mas sendo gentil com você mesmo. É que nem se seria com um amigo. Porque quando você vai opinar por um amigo, dar um conselho, você não é duro com ele. Mas às vezes com a gente, a gente pega pesado, né? Esperando que a gente seja tipo... Porra, velho! Exatamente, é. Eu penso da mesma forma, cara. A gente às vezes tá nessa busca de... Ah, preciso ter um pouco mais. Preciso fazer um pouco mais. Se compara muito com o jardim do vizinho. É. Exatamente. E esse é o problema, né? Às vezes, se você fizer alguma coisa bem feita, é aquela... Isso é clichê, né? Muitos falam disso. Mas se você fizer um básico bem feito, souber diferenciar alguns pequenos detalhes, mas, cara, você já tá à frente de muita gente. Você não precisa buscar a perfeição, você não precisa estar ali todo o tempo olhando o que o outro tá fazendo, o que pra ser igual àquele. Pô, cadê a diferenciação? Cadê a sua personalidade? Cadê o modo que você enxerga o seu ponto de vista das coisas? Cadê o seu diferencial? É isso que falta hoje muito, né? O seu diferencial. Perfeito. Porque mesmo nas redes sociais, né? O pessoal que tá construindo, criando, tem uma tendência de todo mundo querer fazer a mesma coisa, né? Assim, e às vezes muito... No modelo muito próximo, muito igual. E aí você fala, meu, quem... Aquela pessoa que consegue fazer alguma coisinha, não precisa nada mirabolante, nada... Ela faz uma coisinha que sai um pouquinho... É o básico, mas sai um pouquinho do igual e coloca um pouquinho da marca dela, da cara dela. Isso... Ela já desponta. Ela já consegue o que ela tava buscando, entendeu? Eu gosto desse conceito. Básico, bem feito. Cara, curiosidade. Eu tô aqui com uma camisa de uma marca que se chama Donari. Nem é publi, hein? Isso aqui eu tô fazendo. Mas eles têm esse... É uma marca nova, paulistana, super legal. E eles têm esse mote de básico com sofisticação. E é uma coisa que eu curto muito. Se você faz o simples, bem feito... A galera fala muitas vezes pra gastronomia também, né? Mano, o simples, bem feito... Cara, é ótimo. Você não precisa ter aquele prato que é... Tá ótimo, né? Inclusive, cara, eu não sei como é que é o seu paladar, mas eu gosto... Eu não gosto daquelas comidas muito esquisitas. Eu tenho um paladar, assim, muito básico. Eu conheço isso aqui, isso aqui vai bem. Sabe o basiquinho, mas assim, feito com capricho, cara. Com carinho, capricho, cara. Isso é fora de série, né? Vamos falar então... Beleza. Já que você falou de Insta, falou do básico com capricho, Eu reparei que você faz bastante conteúdo e seus seguidores lá no Insta gostam muito dessas dicas práticas que você dá de combinações que são, assim, muito infalíveis. Porque realmente existem algumas combinações, assim, seja de cores, seja de peças, que, cara, você junta, não vai de errado. Então, cara, conta aí, o que você está pensando agora, por exemplo, para outono? Algumas dicas básicas, assim, de coloração, de peças? Cara, só antes, desculpa, só antes de entrar nessa parte do outono, eu queria até comentar um pouco a respeito do porquê que eu falo muito dessas questões, né? De combinações que não falham. E porquê que eu acho isso uma informação legal para os seguidores e para quem está aprendendo aí. Porque, assim, eu vejo muito, recebo muito feedback do pessoal, da seguinte forma, pô, Brunão, eu não consigo combinar peça X, peça Y, peça Z, eu não consigo, com as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, eu não consigo fazer combinação igual eu vi na inspiração europeia, eu não consigo fazer aquilo. E qual que é o problema disso? Às vezes, esse seguidor, ele tem dentro do armário dele peças básicas, com cores bacanas, com cores que conversam entre si, combinam entre si, e ele deixa de aproveitar isso, porque ele não sabe, às vezes não tem informação, ele não sabe combinar aquelas peças e cores, e de forma que aquela combinação vai ter um resultado super positivo para ele, vai ter um resultado fantástico. Então, é por isso que eu falo muito disso, né? Às vezes o cara está lá quebrando a cabeça, abre o guarda-roupa, fica meia hora lá surfando entre as roupas para saber o que ele vai buscar, o que ele vai tirar, o que ele vai combinar. E se ele tivesse já na cabeça dele, pô, eu sei que essa combinação marrom e preto, por exemplo, marinho e branco, combinação clássica pra caramba. Aquela de verão, né? Que é o azul claro com beijinho, cara do verão essa daí. Se o cara soubesse que... Ele, pô, eu tenho essas duas peças aqui no meu guarda-roupa, não vamos nem entrar no calçado, eu vou combinar essas duas aqui. Aí ele vai lá, tem uma peça que está bem ajustada, ele coloca, né? Terminou de colocar, ele olha no espelho, cara, ele vai falar, sou eu mesmo? Olha o poder disso daqui. Então, é incrível. E se você teve essa percepção, se ele tem essa percepção, imagina as pessoas que vão olhar pra ele na rua quando ele sair com aquela roupa. É o impacto na autoestima. O capanga... O capanga está querendo participar? O capanga está querendo participar. O capanga de vez em quando, galera, eu sempre tenho que parar os episódios aqui pra falar do capanga, porque ele começa a cavar no carpete como se fosse grama. Ele quer dar a opinião dele aí. É. Ele está falando que ele é bonito, que ele tem preto e caramelo, a carteira do capanga é muito bonita. Cara, mas... Ô, capanga, peraí, capanguinha. Senta aqui, bonitão. Isso, deita, deita, isso. Fica quietinho, sem ficar raspando aí no carpete. Desculpa, desculpa, senhores. Mas essas combinações de cores é aquele conceito do armário cápsula, né? Você tendo peças que conversam bem entre si, que nem você falou, pô, uma calça bege. Daí, a partir dessa base que o cara está com a calça bege, com a camisa azul claro, meu, o cara mantém a calça bege, ele tem várias opções. O cara daí troca a camisa azul claro por uma rosa clara, por uma branca, por uma preta, por não sei o quê. Então... O leque é muito grande, né? Esse investimento em peças versáteis, eles abrem uma possibilidade. E o impacto no autoestima é uma coisa impressionante, né, cara? Quando você se olha assim no espelho e fala, cara, estou bem, né? Se você percebe, se você nota aquilo, imagina, então, é o que eu falei agora. E as pessoas que vão te olhar depois, quando você sair na rua, vão pensar, né? É uma questão de imagem pessoal com os outros, né? Como eles te percebem, mas a autoimagem... Com você mesmo. Eu acho que é sempre uma coisa legal pra falar de moda que, cara, não... Às vezes até o impacto maior é como você se vê, porque isso muda a sua autoconfiança, a sua linguagem corporal, a sua performance. Cara, quando você se acha, acha que você está bonito, cara, você faz as coisas melhor. Qualquer coisa. Desde, tipo, qualquer coisa, cara. Se os resultados são melhores, sua autoestima fica melhor, confiança. Ou seja, seu dia todo, de uma maneira geral, fica bom, né? Provavelmente, ele vai ser um dia bom, porque você já sai de casa se sentindo na condição que você vai executar bem o que você vai fazer. Puta, adorei. Exatamente. Você sente que você tem condição. Você se sente à altura do que vai acontecer. Exatamente. Muito bom, legal. E vamos lá, então, Brunão. Deixa eu voltar na pergunta que você fez do... Isso, é. Fiquei de responder esse detalhe. Mas só uma coisa, eu só quero frisar uma coisa legal que você falou. Então, normalmente, você sugere para os seguidores redescobrirem o próprio armário em vez de sair comprando. Isso é legal. Exatamente. Olha o que você tem e reflete. Vamos ver o que você tem. De repente, até às vezes, uma situação, por exemplo, eles pedem uma indicação de um look ou estão com um evento especial, um casamento, por exemplo. Caralho, eu queria fazer uma combinação assim, assim, assado. Mas calma aí, o que... Primeiro lugar, o que você tem no seu guarda-roupa, né? Não dá para a gente utilizar alguma coisa que você tem no seu guarda-roupa? Ela está novíssima, a cor é linda, tem um estilo bacana, né? Que encaixa ali com a condição do casamento, ela só não está bem ajustada. Cara, vamos olhar isso aí, a gente resolve esse detalhe. Ah, beleza. Ela vai ser a peça base do seu look. Vamos montar todo o restante do look com mais daquela peça. Perfeito. E aí, tem um ponto de partida. E o ajuste valoriza muito, né? Valoriza demais. Se você pegar, mano, sinceramente, um, sei lá, um terno na C&A bem ajustado versus um terno da Armani mal ajustado, cara, o ajuste, ele ganha. Tudo bem. Exatamente. E vamos dizer, vai ter gente que vai comentar, ah, tudo bem, mas um Armani, um Boss ou alguma outra coisa, alguma outra marca tem um tecido, tem um refinamento. Cara, mas às vezes você não precisa disso. O caimento é... O caimento, ele vai te dar o resultado que você espera. Você não precisa, às vezes, desse refinamento todo, né? E é claro que, assim, nessas marcas, normalmente você compra, ele já faz o ajuste, né? Eu estou falando isso sem ajuste, porque às vezes a gente ganha peso ou perde peso ou, sei lá, é aquele terno Armani que era do seu pai, sabe? Emprestado. Então, só para contextualizar, né? Eu sei que essas marcas têm um baita serviço. Meu ponto é mais que, cara, o ajuste, eu sinto, a minha impressão que o caimento, assim, é um elemento... É claro que as cores também, né? Mas, putz, pau, 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 caimento. Eu também acho. Assim, caimento é fundamental. Se você está com uma peça que tem uma cor bonita, você conseguiu combinar ali e tiver um caimento ruim, cara, vai matar o seu look. Esquece. Esquece. Não tem salvação. Você saiu perdendo, acabou. Não, não tem, cara. Nossa, aquela barra sanfonada gigante, aí esquece. Agora, você tendo um ajuste bem feito e aí você sabe, não combinou as cores, tudo bem, você já sai, né? Ok. Fica aceitável, fica aceitável com o caimento bom, exato. Começa a colocar elementos a mais ali, cores, acessórios, cara, está lindo. Maravilhoso. Então, vamos lá. Eu te interrompi, desculpa, Bruno, você falar sobre essas combinações infalíveis, assim, para o outono, aproveitando que começou, está certo que o outono no Brasil não é aquele outono também que a gente vê as fotos da Europa, Estados Unidos, ainda são... Poderia ser, é um frio... Quem sabe onde a gente não tenha, apesar que eu não sou a favor desse negócio de mudança climática, mas seria bom ter um pouquinho mais de frio, né? Um friozinho de leve, um resfriamento climático, para aproveitar um pouquinho mais, né? O que que você tem visto aí de bacana para o outono? O que que você tem feito de conteúdo legal, assim, para a galera ir começando a entrar nesse clima? Cara, eu vejo assim, em primeiro lugar, vamos começar com as cores, então. Cores para o outono, eu sou super a favor, e a gente não usa isso, lembrando aqui a parte de verão, outras estações, a gente não costuma focar muito nessas cores. Tons terrosos. cara, tons terrosos, você tem ali um marrom, você tem um caque, você tem um bege um pouco mais escuro, até combinando um pouco com uma cor areia, que está dentro da paleta ali, um verde, um verde militar, cara, tons terrosos, para mim, sempre vai ser a melhor, melhor paleta de cores para outono e inverno. assinei embaixo. Pô, cara, assine embaixo, colocar uma bota, que saudade de usar minhas botas, minhas botas estão paradas há meses, cara. As minhas também. Também, porque não tem como, o legal, pode ser colocar uma meia. Desculpa, para falar que não estão paradas há meses, eu até uso uma ou outra, mas por conta da construtora, em obra, situação de obra. Ah, tá. Mas assim, vamos dizer, não são aquelas botas as mais estilosas que eu tenho, né? Eu uso mais umas para bater no dia a dia. Robusto, né? Moroccan boots. Working boots. Nessa pegada. Putz, não, legal, cara. E eu acho que assim, os tons terrosos, cara, é uma versatilidade, porque você pode pegar desde uma calça de sarja, a gente está falando de bota, tênis também, né? Tênis terroso. Eu sei que os tênis terrosos é complicado, porque a gente ainda vem de um trauma nacional, com o sapatênis, né? E o sapatênis aqui no Brasil é uma coisa muito doida, né, cara? Que é muito focado em tom terroso, eu acho que fora não tem esse trauma, né? Então, você já pega um tênis de tom terroso, você fala, meu Deus, mas será que é, sabe? E às vezes é uma filhota bonita, tal, minimalista. Então, o tênis tem essa questão. E aqui na parte de cima, cara, eu tenho visto muito a galera usar a camiseta verde militar, e as jaquetas, né? Uma jaquetinha de couro, uma bomber, uma de suede. Não tem igual, cara. Como é bom, né? Isso aí faz diferença. Isso aí é, cara, o supra-sumo na elegância. Isso aí não tem como. E você falou em camiseta, as marcas estão observando isso bastante, né? Estão trazendo algumas cores que conversam com essa ideia que a gente está falando aqui agora de outono e inverno. Eu vi bastante aquela cor terracota em camiseta de algodão pio, enfim, não vou nem entrar em detalhes de tecidos, mas essa cor está muito forte no cenário. Terracota, cara. E tons dela, né? Não vou dizer que é só a própria terracota, entre elas tem as cores secundárias, terciárias, tem os tons de cores dentro dela. Mas é uma cor lindíssima, cara. E assim, você não vê muita gente usando por aí, né? Não sei se é por falta de hábito mesmo, porque não tem muita opção no mercado, mas você não vê. E é uma cor que fica lindíssima, cara. Se colocar uma terracota, uma calça, de repente você tiver uma calça em tom neutro, vamos pensar em tom neutro, um beijinho claro, areia, ou se quiser até um verde, terracota com verde fica lindíssimo. E eu acho que uma, assim, a gente está falando de camiseta, uma cor lindíssima para se usar, para de repente o pessoal olhar em outras peças esse tom de cor. Verde, o verde mesmo, você tem várias nuances do verde, né? É uma cor que eu acho que combina muito com o outono, cara do outono. O verde com essas cores terrosas, ele é meio que complementar, né? Então ele encaixa muito bem. Ah, não quero ficar só com uma paleta tons terrosos, marrom, não quero ficar, não, monocromático marrom, não quero, monocromático bege, não quero. Ah, dá uma olhada no verde, de repente, tem uns tons mais fechados de azul, que as cores sóbrias conversam muito bem com o outono, né? É difícil de errar. Um bordô mais fechadão. Um bordô azul marinho, né? Eles vão com tons terrosos que é uma beleza, cara. Uma beleza, cara, uma beleza. Então, são essas cores que eu enxergo, assim, as mais sóbrias, as mais fechadas, que encaixam bem, assim, e são infalíveis para o outono e inverno. É, eu acho que também, eu gosto muito dos terrosos, assim, quando você pega um neutro, bem neutro, assim, por exemplo, um preto, branco e cinza, né? Tipo, não tem nem o que falar, né? Então, às vezes, uma calça num tom terroso e uma t-shirt básica preta, t-shirt básica branca, ali, combinando com o caseão, e, cara, até relógio, né, cara? Eu sou muito de usar relógio de aço, eu gosto muito de pulseira de aço, mas eu estou me sentindo, conforme o tempo está esfriando, estou me sentindo no espírito de começar a colocar mais um... Um couro, né? É, um mostrador mais aviador e, principalmente, eu estou no clima de uma pulseira de couro, principalmente os marrons, adoro preto também, eu vi que você está com um preto lindão hoje, cara. Hoje eu afinar no pretinho, branco e cinza, igual você comentou. Aliás, cara, isso é uma dica legal sempre, eu já falei 200 vezes e todo mundo fala, mas é sempre legal lembrar a galera que quando você faz essa harmonização, né, do cinto com o couro do relógio, o couro do tênis, cara, traz um toquezinho, né, diferenciado. A pessoa semelha a isso, né, você consegue ter uma... Você vê que tem uma combinação entre as coisas ali, tem uma conversa entre si, né? Exato, o que você escolheu para o look de hoje? Narra para a gente aí as peças, vai. Cara, vamos lá, começando pela parte de cima, eu estou num clássico, né, camisa branca, universal, acho que isso daqui é um item que, vamos dizer assim, o primeiro item que deveria ter dentro do guarda-roupa de qualquer homem. Camisa branca, básica, pode ser um oxford, pode ser uma 100% algodão, o que você quiser, eu acho que tem... Ó, lembrando, tem que ter uma lapela estruturada, tá? Caimento bom, isso não precisa nem falar. E é isso, calça, eu estou com uma calça de alfaiataria, xadrez, xadrez clássico também, também levemente ajustada aí acima do ossinho tornozelo, né, eu gosto dessa pegada meio italiana. Perfeito, cara. É isso, nos pés, eu estou com um Lucassin Sport, né, Lucassin Sport com o solado um pouco mais, um pouco mais altinho. Muito legal, o solado branco, eu gosto de sapato social com o solado branco alto, viu, cara? É legal, né, ele dá uma despojada, uma descontraída. Estou com o cinto preto, né, não sei se vocês conseguem ver, e o relógio couro preto também, fazendo esse link entre as três peças, né, os acessórios combinando entre si. E é isso. Cara, belo look. Esses dias um seguidor mandou uma pergunta para mim, eu gravei um vídeo no YouTube falando assim, cara, quero comprar minha primeira calça de alfaiataria, que modelo que eu escolho? E, cara, eu sempre, eu acho o azul marinho muito versátil, mas a calça de alfaiataria sozinha, eu pensei, cara, sabe que eu acho que um cinza xadrez, quadriculado, sei lá, com alguma padronagem, eu acho que é uma opção ainda melhor, porque ele vai muito bem com, cara, com t-shirt, camiseta, camisa social, cara, vai bem com tudo, é impressionante, velho. Vai bem com tudo, não, você tocou num ponto crucial, assim, eu acho que você encontrar uma padronagem, o xadrez, é uma padronagem super clássica, né, e usar isso com uma peça básica, lisa, né, na parte de cima, ou até o inverso, eu prefiro esse modelo, o xadrez embaixo e o básico em cima, acho que fica um pouco melhor, mas é a minha opinião, e você utilizar isso pra diferenciar, né, sempre aquele look liso, 100% liso, liso, eu acho que tem um efeito fantástico, e assim, não querendo diminuir, longe de mim, o azul marinho, porque, cara, se a gente falar de um terno, costume, o azul marinho, eu acho que é mais versátil, mas, eu não sei, eu acho que a possibilidade do cinza, com a padronagem, ele, ele é, assim, aquela peça que tem que ter, é claro, não vou falar que é top 3, o armário, quando eles falaram, camisa branca, camisa branca, eu não sei você, mas eu tenho, cara, eu acho que eu perdi a conta de quantos, sabe, tipo, uma série de, é, decolarinho francês, decolarinho italiano, daí, um caimento, mas, mas, eu acho que, assim, dentro de um top 10, hoje em dia, é uma peça muito, muito legal de ter no armário, o polegal, e de casaco, cara, tá, então, você falou aí de umas cores, a carteira de cores, as cores mais fechadas, mais neutras, e os tons terrosos, se a gente pensar um pouquinho agora em peças, o que que é uma, é, o que você recomenda, era assim, alguns casacos que não falham, cara, ou jaquetas, enfim, cara, assim, eu, eu gosto de indicar pro pessoal, independente da profissão deles, ou o que que eles fazem, onde eles querem ir, enfim, é, algumas peças que são, assim, fundamentais, né, a gente tava comentando isso agora, de ter no guarda-roupa, falando de casacos, uma das primeiras, assim, que eu vejo, que é bem versátil, e eu acho que pode se usar numa situação mais casual esporte, ou o cara, de repente, quer, está um pouco mais sofisticado, usando casual smart, por exemplo, eu acho o casaco bomber, adoro também, cara, casaco bomber, pra mim, é, você coloca ali uma camiseta básica, por baixo, joga bomber, você pode ir, cara, se tiver com uma calça de alfaiataria, alfaiataria, você vai num casual smart, legal, sai pra passear, tá bem vestido, tá bonito, tá elegante, você quer ir viajar? Fiz um vídeo recentemente, pra você ir, tá no aeroporto, vai viajar, com o aerolook, o aerolook, o que que você usa? Cara, vai uma roupa confortável, uma roupa leve, coloquei lá uma calça, é, que tinha ali o desenho de alfaiataria, mas um tecido mais molinho, camiseta básica, branca, e aí joguei o bomber, a bomber por cima, né, porque dentro do avião vai estar frio, cara, você está muito bem vestido, pra uma situação de, de viagem, aeroporto, com a bomber de novo, você quer, de repente, dar um passeio no shopping, almoçar, pra almoçar com a sua família, cara, não quero usar nada muito sofisticado, tá meio friozinho, cara, põe ali uma bermudinha tino, pode ser, é, uma calça mesmo, tino, sarja, enfim, o que você quiser utilizar, seu calçado ali, é, um calçado bacana, mas seu calçado de sempre, de novo, camisetinha, bomber, cara, lindíssima, é uma das peças que eu, que eu recomendo, qual outra peça que eu recomendo aí, pensando em casaco, né, eu gosto muito, tá, não acho que todos deveriam ter, mas eu sou muito fã da jaqueta de couro, adoro, a jaqueta de couro, você pode ter a Perfecto, você pode ter uma mais clássica, assim, a bomber, às vezes juntar os dois, né, fazer a bomber de couro, você pode fazer uma bomber de couro, é, mas assim, eu, eu acho que a sofisticação de uma jaqueta de couro, é fora de série, assim, não, não recomendaria como um item fundamental, porque nem todo mundo gosta, a gente tem que, que respeitar, né, mas eu acho que é uma jaqueta que quando você coloca ali, você faz um look, de repente um all black, ou um look clássico, jaqueta, é, calça jeans, né, camiseta básica branca, uma jaqueta de couro, cara, surreal. Eu, eu também, cara, olha, tá entre as minhas peças preferidas o armário, jaqueta de couro, nas mais diferentes modelagens, e, eu recomendo bastante, eu só não recomendo mais, por causa do seguinte, às vezes vem alguma pessoa, assim, pedir indicação pra mim de jaqueta, mas pessoas que moram em lugares mais quentes, por exemplo, o pessoal de Cuiabá, o pessoal do Nordeste, a jaqueta de couro é um investimento que é um pouco maior, né, ela é mais cara, e, cara, ela esquenta bastante, então pra quem mora em um lugar muito quente, por mais que seja linda, pô, beleza, se você tiver um armário muito grande, e se você tiver podendo investir, pô, beleza, legal, mas, é, você tem opções de jaquetas que você vai conseguir usar, sei lá, em climas mais médios, porque a jaqueta de couro realmente tem que estar um dia mais friozinho, mas, cara, eu sou apaixonado também pela jaqueta de couro, do ponto de vista de, né, visual, assim, nossa, sem dúvidas, agora, do ponto de vista do nosso clima, né, do clima do Brasil, é muito quente. É, pra quem não viu o Rio Grande do Sul, se você tá catarindo, cara, compra uma, minha opinião, vale a pena ter uma jaqueta de couro, porque é aquilo lá, cara, eu também acho que você consegue adaptar pra um look de jeans, ultra, bem casual, de sarja, intermediário, você coloca com uma calça de alfaiataria, esse, meu, tem um look que eu amo do Beckham, de jaqueta perfeito e gravata, cara, é claro que daí, né, o cara, o Beckham, você sabe qual é, mano, esse é foda, e esses dias eu vi um look do Henrique Cavi, o super-homem, que tava, a Ruth que tava me mostrando, inclusive, eu acho que era sapato social, calça de alfaiataria, camisa social, e o cara meteu uma bomber, que era de preta, de veludo, não, de veludo não, desculpa, de camurça, cara, velho, ficou bonito também, não, sem dúvida, essa combinação, inclusive, você entrou agora uma parte de material, tecidos, o suede ou camurça, como a gente conhece aqui, é fora de série, eu, assim, tento me controlar pra não ter muitas peças em suede, porque é um refinamento que não tem igual, agora entrando nessa parte então de nosso clima, né, clima tropical, clima brasileiro, o que que eu indicaria então pra uma pessoa que de repente, ah, não quero investir numa jaqueta perfeita, numa jaqueta de couro, enfim, o que que eu costumo dizer? O pessoal gosta muito de ir pra uma linha de, ah, vou comprar, e só vou ter isso no meu armário, moletom, ah, eu gosto de andar com meu moletomzinho, meu moletom canguru, moletom careca, enfim, gosto muito, é uma peça que na minha visão, é muito boa pra se usar de forma casual, tá, você pode usar e você vai tranquilamente, tem uma peça que vai te proteger do frio, você tem modelos que são super estilosos, até modelos mais básicos mesmo, assim, liso, sem muito detalhe, mas é uma peça que, se eu pudesse falar pra pessoa, pro cara, cara, troca esse moletom, vamos tirar o moletom de cena, ou deixa ele aí pra uma ocasião mais, é, tranquila, algo que você não queira chamar mais atenção, e pega, e investe numa overshirt, hum, dica legal, ah, e overshirt usando como casaco, entendeu? Fazendo essa superposição, exatamente, porque a overshirt, você tem também vários tecidos, várias opções de materiais, e ela é uma peça super prática, vamos dizer assim, você saiu de casa, você tá com a overshirt ali, fez uma sobreposição na sua base, cara, ficou calor demais, eu não quero ficar de casaco, porque tá muito quente, você tá lá, tira a overshirt, prático, simples, ou o contrário também, você sai de casa sem nada, o tempo deu aquela viradinha, esfriou um pouquinho, você vai lá, joga a overshirt, super prático também, ela fica um visual bacana, um visual moderno, e ela não, e você não acaba não usando, né, muitas pessoas às vezes querem usar camisa social, pegam uma peça que eles, que eles tenham, por exemplo, uma flanela xadrez, por exemplo, que é uma peça mais pesada, a camisa social, ela não é indicada pra isso, ele vem com uma camisa social, com um padrão de corte, pra ser usado de forma social, escritório, e joga como, não, procura uma overshirt, num tecido, que não esquenta tanto, né, não vai buscar algo em lã, por exemplo, não vai buscar em, poli, é, poliéster, poliéster, é, fugiu o nome, poliéster, busca algo, um tecido um pouco mais refrescante, né, um 100% poliamida, vai numa linha mais, é, leve de tecido, que aí, cara, pra mim, tá ótimo, assim, você tá, tá muito bem vestido, pro calor, usando um casaco. A vershirt é uma dica boa mesmo, eu acho que o moletom, é que nem você falou, é aquela peça que vale a pena ter no armário, meu, dá um conforto térmico, né, um aconchego, né, o moletom é, é um material muito gostoso de se usar, mas, ele traz uma, deixa o look muito mais jovem, não é necessariamente um problema, se for o seu objetivo, então, é, putz, beleza, se você é mais novo mesmo, e não se importa de parecer jovem, ok, mas se você, às vezes, pô, uma coisa pra trabalho, você quer transmitir um pouco mais de maturidade, eu acho que o moletom, aí, já não, não ajuda muito, né, uma, uma overshirt jeans, especificamente, eu gosto muito, eu acho que fica legal, é um pouquinho mais leve do que a jaqueta jeans, apesar que eu amo uma jaqueta jeans, também, uma trucker jeans, eu acho maravilhoso, e eu acho que daí, já é mais fácil de usar do que a jaqueta de couro, não que seja, tipo, super leve, né, mas, eu acho que daí, pra quem mora num lugar quente, já é algo que, é viável, né, uma jaqueta jeans, assim, sem forro, não sei o que, você já consegue cogitar, é viável, com certeza, com certeza, e tem uns casacos, cara, a gente tava trocando ideia, que a gente, o ano passado foi no mesmo evento lá, do Boticário, aquela foi, eu acho que a única vez do ano, aquela noite, que eu consegui usar, um sobretudo camelo, que eu tenho, que cara, velho, eu amo aquele sobretudo, mas, realisticamente, cara, você vai usar duas vezes no ano, né, então, beleza, como a gente trabalha com isso, a gente acabar tendo bastante peça, é uma coisa a ter, mas, pra quem, assim, é um investimento que, talvez pra quem viaja muito, viaja pra um lugar frio, vale a pena ter um sobretudo, mas, é difícil, né, a não ser que mora, sei lá, em algum lugar muito frio do Brasil, gramado, né, que o sobretudo é uma peça, né, cara, nossa senhora, é, aí a gente entra num, num, num ambiente que a gente tava até conversando um pouco antes aqui, né, as referências europeias, aquilo que a gente tem de, casacos longos, trench coat, né, enfim, tem uma série de, de casacos aí que, o pessoal lá da, da gringa, eles usam bastante, e eu sou uma referência muito grande, pra nós também, mas que a gente não consegue, muitas vezes, utilizar aqui, e o que que eu costumo falar dentro disso, né, é, ah, Bruno, eu queria ter um casaco desse longo, eu queria investir, mas eu acho que eu não vou usar, é, não faz sentido aqui pro nosso clima, eu penso o seguinte, pelo menos um casaco, se você tiver condição, um casaco desse, né, um longo, um atuamento duplo, é, um trench coat, enfim, se você tiver condições de ter um, um desse, tenha, porque, de repente, é o que o Pedro falou aqui pra nós, você vai ter uma viagem, né, pra um lugar frio, no ano, você de repente, se programa ali, sua esposa chega pra você, fala, amor, queria ir lá pra Europa, lá pra Suíça, Áustria, enfim, lugares bem frios, Finlândia, cara, você vai precisar de um casaco desse, tá, segunda coisa, de repente você tá na temporada de, de inverno, né, você vai fazer uma viagem, ó, Campos do Jordão é, verdade, não tem, não é nem, quantos quilômetros do Campos do Jordão aqui, é pertíssimo, dá o que, duas horinhas, nem isso, vinte, cento e cinquenta, é, cento e cinquenta quilômetros, então assim, você vai precisar de um casaco pesado lá, porque, cara, eu já tive algumas vezes em Campos do Jordão, e todas as vezes que eu tive, um frio, nossa, é frio danado, frio danado, e assim, é, se você quer tá bem vestido, e quer usar aquele seu casaco, posso fazer esse refil? Pode, por favor, o café? Ah, isso aí eu nunca falo não, cara, isso aí é, enfim, se você tá num lugar desse, se você quer tá bem vestido, bem estiloso, cara, um casaco desse faz muita diferença, eu, eu no ano passado, eu fiz um conteúdo, é, eu tava com um casaco de couro, com Sherpa, nossa, é muito bonito, cara, eu, cara, eu investi aquele casaco pra usar na viagem, eu vou falar pra você, eu andava com aquele casaco na rua, sem brincadeira, tive elogios, cara, arranquei elogios do pessoal, pessoal, assim, algumas pessoas só olhavam, né, não vou dizer que, ah, todo mundo parava, mas assim, as pessoas olhavam, tinha gente que falava, pô, tá bonito, né, aquela coisa, que legal, casaco, não sei o que, e cara, foi unânime, e tenho certeza que quem tá indo pra esses lugares, e o público que a gente vê lá, sempre tá todo mundo bem vestido, quer passar uma imagem semelhante, quer passar uma imagem bacana igual a essa, então assim, igual eu falei, recomendo ter um na coleção, se você não tem condições de fazer esse investimento, né, de repente é muito alto, eu sei que às vezes é muito caro um casaco desse, pensa a respeito de alugar um casaco desse, locação de roupas. Nossa, que diga interessante. Isso é um negócio bacana que tem disponível aí no mercado, né, inclusive quando você vai lá pra Campos do Jordão, no caminho, eu não lembro de dizer onde agora, tem um local que faz locação de casacos, justamente pra você usar ali na temporada. Caraca! Então é uma opção muito boa, pra quem não quer investir, não quer pagar caro, e quer estar bem vestido lá em Campos do Jordão. Eu vou até anotar isso aí, porque eu lembro que, pra moda feminina, eu sei que tem muito essa locação de vestido de festa, mas pra moda masculina, eu nunca tinha visto, aliás, tirando o claro, de smoking, de peças muito formais. Eu vou buscar o nome depois, eu deixo pra você, inclusive eu vou compartilhar com o público também. Eu vou até anotar pra depois pesquisar. Aí você compartilha com o pessoal. Tá. E... Isso aí que você falou é legal, cara, você investir. Porque assim, quando a gente tá construindo o nosso guarda-roupa, repensando o nosso estilo, é que nem você ter uma pirâmide, né? Você tem que começar pela base das coisas que você são mais urgentes, né? Que você vai usar mais no dia a dia, no trabalho, nos lugares, você frequenta, sei o quê. Mas conforme você vai montando e tendo um guarda-roupa amplo, é natural que você comece a comprar peças, que daí são umas coisas mais especiais, que você não vai usar o tempo inteiro, né? Sim. E você ter um belo casaco, um belo sobretudo, cara, se você já tem uma base muito bem montada no seu guarda-roupa, e você tá podendo investir, cara, por que não, entendeu? Meu, o que eu tô pensando, não é que você vai usar duas vezes no ano? Meu, se você já tem a base montada, se o dinheiro não vai fazer falta ali, eu acho que é uma coisa que vale a pena cogitar. Eu tô louquinho pra começar a usar também uns cachecóis. Cachecóis. Cachecóis ou cachecolos? Cachecóis, eu acho, hein? Deve ser, né? Pois a gente vai... Nossa senhora, cara, eu sou neto de professor de português, professora de português, família de... E vou mandar, se eu mandar um errado esse, tipo os degrais, né? Eu sou péssimo. Depois o pessoal corrige a gente aí, mas eu acho que é cachecóis. Então eu tô louco pra voltar a usar cachecol também. Então vamos lá, a gente falou então agora de algumas peças, de casacos, a gente falou de combinação de cor, e acessório. O que você tem sentido de acessório aí, Bruno, de legal, de combinação? Ou seja, cara, desde tipo cachecol que a gente tá falando, relógio, uma coisa que sempre gera polêmica é smartwatch, né? Smartwatch. Então eu vou mandar pra você, vou te colocar aí nessa fria, velho. Qual que é a sua visão de smartwatch? Cara, smartwatch em primeiro lugar, pra mim, acho que acredito que é a mesma opinião do Pedrão aqui, smartwatch não é relógio. Vamos começar por aí. Smartwatch não é relógio. Smartwatch, ele é um gadget, ele é um acessório, ele é algo que vai te ajudar a ter um acompanhamento, atividade física, ele é um equipamento que te ajuda muito, né? Inclusive nessa parte de ginásio, atividades físicas, esportes. E ele, claro, também pra quem trabalha, de repente no mercado financeiro, ou um vendedor que atende clientes, tá toda hora ali recebendo notificações, precisa... É um equipamento que realmente ajuda muito. Mas ele não pode ser associado a um equipamento de estilo, a um item de estilo, um acessório de estilo que você vai colocar ali no seu look, de repente você tá com aquele look, cara, impecável. Você vai lá, tudo perfeitinho. ajuste, igual a gente tava falando aqui, tá com as peças, tá com um costume ou um terno, enfim, vai lá atender um cliente e você puxa, né? Dá aquela esticadinha na manga do paletói e tá um smartwatch. Cara, querendo ou não, isso faz a diferença. Você perdeu pontos com isso daí, cara. Cara, isso é uma polêmica, a gente tem vários episódios. E eu acho que depende da ocasião. Onde que eu acho que é complicado? Normalmente quando se compra um smartwatch, hoje, principalmente os da Apple, a pulseira é de borracha e o mostrador é aquele mostrador que parece uma tela de computador. É, ela é. Sabe? Então, o negócio fica muito casual. Acaba com o look social se você usar aquilo, porém, porém, normalmente quando eu, sei lá, tô fazendo uma consultoria de estilo pra alguém que gosta muito de smartwatch ou dando um conselho pra seguidor, quando você muda a pulseira por uma pulseira de couro ou por uma pulseira de aço, eu já acho que melhora 100%. Ameniza. E ainda mais quando você troca essa pulseira e você coloca um mostrador clássico. Por exemplo, eu tenho um Summit, que é aquele da Mont Blanc, e, mano, os mostradores, cara, umas coisas maravilhosas. E eu nunca, cara, eu não tenho grana pra ficar comprando relógio Mont Blanc. Mas o Summit, cara, é um ali que você tem quatro, cinco mostradores, porra, às vezes eu vario entre eles, dá pra variar a pulseira. Então, aí, eu acho que é possível o smartwatch você transformá-lo, mas, cara, você tem que tirar a pulseira de borracha. Legal, legal. E você tem que tirar aquela tela, pois eu tava com um amigão meu, veio sexta-feira aqui tomar um whisky e tal, e, cara, realmente, você via ali o batimento cardíaco, os mensagens, cara, parecia um, né? Um visor, né? Um visor, né? Daí, cara, e eu digo mais, é que esse meu amigo, ele é completamente louco por tecnologia. Agora ele tá trabalhando, Pedro, com um abração pro C. Pedrão. Ele, esses dias, me fez um call, Bruno, isso eu nunca vi, eu falei, cara, seu rosto tá estranho. O que que aconteceu? Ele tava usando, sabe aquele Apple Vision Pro? Aquela coisa que você coloca na cara. Que é inteiro, né? Então, ele agora tá trabalhando com aquilo. Eu falei, mas você passa o dia inteiro com isso, você trabalha, não sei o que. Ele mostrou, daí, ele fica vendo, tipo, tá na lua trabalhando, é uma coisa muito louca. Você fica todo imerso na game. Tá virando distópico o mundo, velho. Eu falei, caceta, cara. Mas como ele trabalha com tecnologia, beleza, o smartwatch tá dentro do contexto ali do dia a dia. Mas pra quem, pô, um look de camisa, terno, cara, aí não dá pra você tá com a pulseira de borracha com o visor muito doido, né, Bruno? Exatamente, exatamente. É, eu ia, no seguinte pensamento, eu não acho, eu não quero aqui apontar o dedo e falar, você deve ou não deve usar. Eu acho que assim, se a pessoa se sente bem usando aquilo, não tem o menor problema. O que a gente, nosso papel, né, nosso principal papel é orientar e falar, olha, você tem opções que se você utilizar no lugar do smartwatch, são melhores e vão te deixar mais elegantes, né? Isso é fato. Então assim, de repente, o cara fala, Bruno, mas eu queria trocar a pulseira pra uma de couro, eu queria trocar o mostrador. Cara, ótimo. De repente, você fazendo essas mudanças, você já vai tá, cara, na risca, sabe? Você vai tá ótimo, vai tá com um visual muito legal, muito bacana. Ah, mas eu queria tá com aquele visual impecável, eu vou ter aquela reunião com aquele pessoal que tá vindo de, sabe, de fora, eu queria passar uma impressão, o cara vai me olhar de cima e embaixo, a pessoa vai me olhar de cima e embaixo, eu quero tá, cara, aquilo, sabe? Aí eu ia falar pra ele, meu, então, peraí, vamos, vamos trocar isso daqui, vamos pegar um relógio clássico, mostrador clássico, relógio mecânico, nada substitui, concordo. Com mecânico, entendeu? Pulseira de couro, aquela coisa, né, um design um pouco mais minimalista, cara, ótimo. E hoje em dia a gente tem várias marcas nesse, dentro daquela proposta de luxo acessível, né, que é uma coisa muito legal, que são marcas que trabalham com design muito caprichado, com bom maquinário, mas que é uma coisa que cabe no bolso, né, senão hoje você não precisa de uma marca caríssima, né, não sei o que quanto pra tão belo relógio, o cara, por exemplo, eu tô com o Vitorino, eu sei que você também usa o Vitorino, e eles são muito bonitos, qualidade alta, tem a Filipe Lono também, que eu uso bastante, que é ainda mais barato, cara, a Filipe Lono às vezes com, sei lá, 400 reais, você consegue comprar um relógio bonito deles, 300, e você consegue lembrar, são as duas que eu me lembro agora, a Vitorino, que daí já é um ticket um pouco mais alto, né, mil e pouco, 1.500, e a Filipe Lono, que daí você tem 400, 500. Acho que a Vivara tem alguns relógios bonitos também, tipo... Esse aqui é da Vivara, mas não é um Vivara, esse aqui é um Tome. Ah, os relógios da Tome estão muito bonitos, cara. estão bonitos. Adoro os relógios, os relógios da Hugo Boss também são bonitos. Hugo Boss também, é. Exatamente, você entrou numa, num assunto que eu acho bem bacana a gente comentar com o público também, às vezes o pessoal acha, ah, eu preciso investir 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais num relógio, é, um Seiko Família 5, por exemplo, que é um relógio absurdo, eu acho um relógio lindíssimo, um maquinário ótimo, é, aí temos outras marcas, né, não vou nem subir, mas às vezes a pessoa acha que só ali ela começa a ter uma imagem, ela começa a ter um acessório que vai elevar a imagem dela, que vai dar um up, né, e não é verdade, gente, pô, só aqui a gente mencionando algumas marcas, Pivara, Tome, Boss, é, Felipe Londo, que você comentou, tem a, a Saint Germain, que é mais minimalista. Nossa, Saint Germain, bem lembrado, cara, são bem bonitos as Saint Germain. São bem bonitos, assim, design, você consegue tranquilamente, nessa faixa de, de 200 até, 300 até mil reais, consegue encontrar modelos bem bonitos, lógico, sempre você vai ter uma opção melhor, se você quiser, o agregado, o maquinário, né, é, um relógio automático, isso, aquilo, um refinamento melhor, acabamento melhor, que vai durar, que vai ser passado por gerações e gerações, você vai assumindo a régua. Sim, você que está querendo construir um patrimônio, porque o relógio, ele é um investimento. Patrimônio, é um investimento. É uma coisa muito doida, cara, quando eu era mais novo, o pessoal falava assim, cara, investir em arte, quadros, né, sempre vale a pena, quando você está com dinheiro sobrenome, porque se você depois vai vender, você vende mais caro. Eu já ouvi falar que bolsa para mulher é assim também, você paga X, ah, estou precisando de grana, você revende mais caro. E relógio, meu, o mercado segunda mão é impressionante, às vezes compra um relógio, sei lá, por X, eu estou falando aí das marcas que são, tipo, aí já vai para uma Rolex, para uma Omega, não sei o que, você compra por X, cara, você vende depois de um ano por 20% a mais, 10% a mais, não sei. Envolve muita escassez também, né? É. Muita escassez do modelo, às vezes não tem muito disponível, eles não fazem, não produzem muito, né? E aí a procura, além da demanda e oferta também, a procura aumenta e você valoriza aquele seu bem, seu patrimônio. A única questão que eu tenho com esses relógios, além do valor, esses de luxo, é que, cara, sinceramente, a gente mora no Brasil e eu me sinto muito desconfortável de, assim, putz, eu já vi, cara, duas ou três vezes assalto de relógio na minha frente, cara, que o cara não, para falar a verdade de uma que eu lembro claramente, que o cara roubou o relógio do maluco e não pediu celular, não pediu nada, o cara estava atrás do relógio. Então, Posso falar, às vezes, assim, às vezes a gente não consegue identificar, mas o maior elemento, ele identifica melhor. Eles sabem, os caras sabem, tipo, se o negócio vale ou não. Os caras sabem. Então, cara, eu, é uma coisa que... Eu também sou muito, cara, eu evito ter um patrimônio, um bem desse, um relógio desse, porque eu sei que é complicado em um país que a gente vive. É, então tem essa. Pô, legal, então, falando bastante do relógio, o que mais que a gente tem para falar? Cara, eu posso comentar um, eu queria comentar um acessório que eu tenho usado, da, de uma gravataria muito legal, que chama Edi Gravatas, a querida Edi gravou comigo aqui, ela lançou um cinto interno, que um cinto interno. Que sensacional. Eu acho que eu vou chamar de cinto interno, mas é um prendedor de camisa, porque tem o que você coloca aqui na coxa, que também é legal, prende firme, mas esse cinto é prático, cara, e a camisa não sai, é maravilhoso, cara, eu estou adorado isso. Eu estou em busca de um desse, eu já tinha visto no mercado, mas ainda não adquiri. Então eu vou te passar o WhatsApp da Edi, eu vou anotar para não me esquecer, cara. Para mim, que eu já vou... É muito bom, eu preciso de um desse, cara, é muito bom. Tá legal. Ele é prático, porque o outro, você falou, ele ia lá aqui na coxa, você perde um tempo fazendo... Então, ela tem também desse, só que acontece, esse aí prende muito, cara, aí o negócio não sai, só que, cara, é trabalhoso, eu fico com preguiça. Esse que é o cinto interno, você coloca já, hoje em dia a gente quer mais praticidade do que nunca, né? A gente não quer perder aqueles cinco minutinhos para nada. Se você tiver um negócio que você falou, você passa na cintura por dentro, fechou. Muito prático, você não lembra que está ali, perfeito. E o que mais de acessório, cara? Bracelete, você curte? Bracelete, sim, colar. Eu acho que para o inverno, outono e inverno, a gente estava indo nessa linha, um acessório que é bem bacana e nem todo mundo usa, são os anéis. Por quê? Porque os anéis, é 90% de certeza que eles vão aparecer, 90 não, 100%, porque está aqui na sua mão, que eles vão aparecer ali no seu outfit, no seu look. Porque se você de repente coloca um casaco, um cachecol, pronto, seu colar, principalmente já vai ficar visível. Se você coloca um casaco que tem a manga, né? Que termina junto no pulso aqui. Nossa mesmo, cara. Você utiliza qualquer, mesmo relógio, ou um bracelete, alguma coisa, vai ficar tudo na parte interna. Agora, os anéis não. Os anéis, você está ali com um anel, enfim, se você tiver um anel, dois anéis, você pode fazer combinações. Fica bonito um combinho. Um prateado, um de prata, um dourado, dependendo das cores e das peças que você está usando, você coloca um anel ali, cara, vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção. Pô, eu gostei, cara. Colar, imagina, colar no inverno não tem condição, velho. Ele vai ficar atrás de duas camadas aqui. Vamos para uma polêmica, então. Uma peça que eu tenho visto, a galera usando assim, assim, né? Visto. Boina. O que você pensa da boina? Eu já vou falar a minha opinião, olha só, eu pergunto para o convidado, o maior educado eu já respondo. Vai lá, vai lá. Eu acho ela bonita, mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado para não ter mais elementos vintage, porque a boina, ela passa essa imagem muito vintage, né? Se você coloca uma boina, aí será um blazer de tweed, cara, aparece, começa a parecer que você está fantasiado. Agora, uma boina dentro de um look que tem uma proposta mais moderna, sabe? De repente com uma camisa social, eu acho que pode ficar interessante, apesar que eu não morro de amores pela boina, mas eu acho que dá para fazer combinações legais. O que você acha da boina? Eu acho uma peça muito interessante também. Eu gostaria de usar a boina, mas eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu acho que é muito cultural. Tem muito aquela, enraizado na cultura inglesa, né? É... Peaky Blinders, né? Cara, eu sou um fãzaço de Peaky Blinders. Eu gostaria de estar andando trajado, deixado de Thomas Shelby e companhia, mas aqui o máximo que vai acontecer é você ficar caricato. Puta, não tem como, vai passar aquela sensação que você está indo para uma festa fantasiada, né? Infelizmente. Porque não é cultural, não é nosso, né? Então, assim, o que eu vejo, e eu me espelho muito nessa questão da boina em si, tem um cara que faz isso de forma perfeita, assim, praticamente, né? Você comentou dele até aqui, o David Beckham. Ah! Cara, eu já vi uns looks do David Beckham, que ele é inglês, né? E ele montou, assim, usando algumas peças atemporais, tal, montou um look bem clean, básico, mas colocou a boina lá, ficou espetacular. Só que, onde eu indico que seja usado esse tipo de look, né? De repente, a gente está falando aqui numa temporada de inverno, que você está no Campo de Jordão, você foi para o Sul, Gramado, Porto Alegre, o pessoal lá, tem algumas pessoas que usam, Eu já conversei com alguns seguidores lá do Sul, e eles têm esse costume, não forte, mas têm algum costume de usar. E aí, acho que quando uma pessoa está usando, você já vê outra pessoa ali, foi num evento, saiu para passear, encontrou outra pessoa usando, né? Mais de uma, começa a quebrar um pouco essa ideia de ser caricato, né? Que a gente estava falando. Então, cara, eu queria muito usar, mas eu ainda não dei aquele passo para comprar uma, para ir atrás da boi, né? fica aí. O que mais que a gente tem para falar, cara, de acessórios? Acho que a gente falou assim, cara, eu gosto muito daquelas meias, sabe? Meia de lã, texturizada, com bota, cara, Um look mais rústico, né? É a hora que eu mais gosto de usar meia, cara, colocar a bota e colocar uma meia, às vezes a pessoa nem vai ver a meia, porque a bota tem um cano mais longo, né? E a calça na frente, mas eu me sinto tão bonito, velho. É legal, Dá uma sensação boa, né? É, velho. Eu gosto também, assim, é o que você falou, eu não uso muito meias também altas, assim, ou meias de seda, sociais, enfim, não tenho costume, a não ser quando eu vou numa reunião, eu quero passar aquela imagem mais clássica, né? Mas a meia de lã, aquela meia, tem um visual, é aquilo, é o visual mais rústico, você quer passar um visual, é, tem um termo, né? Que é o, você usou o work, work wear, né? Tem o, Tipo o meu lenhador, Lumberjack, tem vários termos, mas, cara, quando você veste assim, põe uma bota robusta, uma bota de, de respeito, põe aquela, ó a capanga, velho, o cara dura, foi pedir carneiro no meio do episódio, ó a capanga, você tá parecendo o meu, é aquela pauzinha do, do cafuné, a pauzinha do cafuné, cara, mas então, é, eu, cara, eu adoro, eu adoro, se pudesse, é que a gente também não tem, ó a capanga, ó a capanga, deixa o chuburno, não é aqui, a capanga, deixa ele, tá gostando, então tá bom, se estiver atrapalhado, você fala hein, Bruno, lógico cara, eu sou fã de cachorro, deixa o capanga aqui, que a gente tá subindo bem, meu Deus, mas a gente não tem muitas situações, pra usar também né, não sei numa viagem, eu usei numa viagem, que eu fiz pro Chile, já faz alguns anos, levei essas meias, de lã, minhas botas, tal, cara, foi sensacional, senti aquilo que você falou, cara, que demais cara, tô usando essa bota, essa meia, você sente um negócio bem bacana mesmo, e outra coisa que eu acho interessante, de acessórios, não necessariamente pro frio, tá, mas é um acessório que tá ligado a essa estética meio rústica e tal, é quando você, você usa aqueles lenços, amados no pescoço, cara, isso aí é sofisticado, pra mim eu acho um negócio incrível, é outra coisa que se assemelha muito a boina né, porque você não vê muita gente usando, a não ser quem tem um estilo mais indie, né, tem essa pegada mais, é, uma pegada até old school assim, usa né, o pessoal usa e, cara, usa com propriedade, agora, a gente que não tem muito esse estilo, não tá no nosso estilo predominante, e no meio que a gente convive assim, não tem muita gente usando, eu ainda também não passei a usar, mas eu vou começar a testar, hein, cara, eu nunca usei, e eu tenho visto um desses looks, meu, fica lindo, porque às vezes o cachecol, com uma camisa social, fica meio pesado, mas pô, um lencinho leve aqui, colocado por dentro, no lugar, cara, bem lembrado. Fica um visual bacana, e é o legal, o seguinte, quando você tá, numa estação de calor, verão, e você usa aquela, aquela gola, né, mais profunda, você abre dois, três botões, aí você pode usar um acessório, um colar, enfim, você chama atenção pra aquilo, certo? Você tá chamando atenção, um visual mais magnético, fica muito bacana, agora, o oposto, no inverno, se você tá ali, de alguma maneira, você conseguiu manter essa região mais aberta, né, não tá um dia super frio, não tá aquele, né, próximo de zero, aí você tá com um decote aqui, você vem com a, com esse lenço, cara, o refinamento que dá no look, é incrível. Boa, eu vou experimentar. Ele dá um char maravilhoso, cara, você sabe que eu tava pra comigo. você faz aquela, desculpa te cortar, você faz aquela, você prende com aquele adereço, que ele faz o nó, você prende com ele aqui assim, fica aquele caimento. Nossa, esse adereço, eu não tô lembrando agora de cabeça. É, o lenço em si, você consegue fazer a dobra dele, né, e você mesmo dá o nó, mas tem o adereço que você só posiciona ele aqui, trava o nó com esse adereço, é uma argolinha, e aí ele fica na posição, cara, fica fantástico. Eu vi alguns looks assim na gringa que ficam espetaculares. Ah, lembrei, lembrei o que ia falar, cara, outra coisa que eu acho que fica lindo, é luva, e não apenas luva, cara, eu gosto muito quando você vê, às vezes, uns caras fora do Brasil, daí eles pegam e colocam a luva, tipo, ah, vou tirar a luva pra comer, ou o tempo esquentou, coloca no lugar do lenço de bolso aqui, sabe, no... Ah, fica... É, onde... A luva de couro, você tá dizendo? É, uma luva de couro, onde você colocaria teoricamente o lenço aqui do paletó, às vezes os caras pegam e colocam a luva, assim, uma luva de couro caindo, eu falo assim, caraca, velho, que estilão, luva de couro, até aí outra peça que eu tô precisando comprar uma, assim, comprar uma, né, vou usar duas vezes, uma vez no ano. Mas eu precisaria, eu precisava montar um look igual a esse, uma estética dessa, é legal, cara. A gente, assim, tem algumas coisas que a gente tá querendo usar, mas... a galera viu que a gente tá animado pro inverno, eu sempre fico assim, cara, quando o inverno começa a chegar. Vamos combinar o seguinte com eles, se a gente começar a usar isso daí, o pessoal tem que começar a usar também, né, com certeza, cara, eu tô acertando seguidores, mano, começa a chegar inverno, já começa a pensar nas jaquetas, nos looks, essa parte... Vou trazer inspiração pra vocês aí. É maravilhoso. Eu não sei se a gente já estourou o nosso tempo, Bá, como é que nós estamos aí? Uma hora. Ah, uma hora certinho? Pô, cara, mas, ô, Brunão, então, você tem mais uns minutinhos aí, né? Claro. Eu queria aproveitar pra te perguntar duas coisinhas, já que você falou de Peek Blinders, cara, o que você tem visto de legal, de inspiração, assim, porque, cara, as séries, filmes e, sei lá, a cultura como um todo, assim, elas influenciam muito, né, elas são boas inspirações. O que você tem visto de legal, assim, cara, de... Ou mesmo coisa que você já viu, tipo Peek Blinders ou Suits, que todo mundo ama, o que você fala assim, puta, galera, você quer se inspirar a assistir isso? Cara, Peek Blinders eu comi no café da manhã, cara, eu vou assistir, assim, numa rodada sem parar, super fã. E eu acho que é muito, Peek Blinders eu não tomaria muito como referência, porque é aquilo que a gente tá falando, eu acho muito caricato, muito cultural específico, ali de Londres, né, Birmingham, aquela região toda ali, que se passa a série. Uma série bacana que eu comecei a assistir, indicação sua, inclusive, foi a The Gentleman. Ah, essa é demais, cara, os malucos são os filhos da puta, mas são bem vestidos. São doidos da cabeça, mas são bem vestidos, cara, são loucas, a série é doida, eu tô, acho que no terceiro ou quarto episódio, assim, cada episódio que passa, eu fico, caraca, como eles fizeram isso? Esses caras são doidos, são, né, doidos de pedra. Meu! Mas o visual dos caras, meu, tweed, tem Harrington, jaqueta Harrington, os caras, 20 coach, suéterzão, aquele suéterzão com losango, aquela padronagem clássica. Cara, é lindo, é legal de assistir, legal de assistir que você pega muita referência boa. E a série, e é bom que você não fica naquela série parada, só, não, é doideira, cara, é doideira. Nossa, cara, é só, e essa estética que eles usam no filme, essa pegada meio old money, misturando old money, com o aristocrassando, não sei o que, ela tá muito em moda, né, ou que nem eu ouvi alguém falando, como é que é, moda anti-fash, ou sei lá, uma coisa que vai bem pro atemporal clássico, né. Vai voltando no tempo, né. É, old money, essa estética eu acho incrível também, né, muita gente, seguidores, por exemplo, vem até a, vem até a minha via direct, via mensagens perguntando, ah, como é que eu faço pra me vestir assim, assim assado, como é que eu tenho esse estilo, o pessoal sempre trava em estilo, né, não é meio estilo, é uma estética, às vezes o pessoal, não associa isso, mas é, o que que é você se vestir old money, né, que é o, traduzindo, é o velho rico europeu, né, vamos colocar dessa forma, é você trabalhar com essas peças atemporais, né, numa, se baseando no estilo clássico, no estilo tradicional, tem um pouco também do, se você quiser, o quiet luxury, né, sim, você vai e se investe em peças, né, de grife e tudo mais, só que numa, numa, num visual mais clean, básico, minimalista, e o old money é isso, é você trazer esse refinamento, essa sofisticação, é, de anos atrás, né, de anos atrás, tem uma, uma janela ali dos anos, de repente 70, 80, às vezes até antes, né, eu não sei certinho o período, mas tem essa pegada refinada, é, com um pouco de aristocracia, igual você comentou, mas, que pode ser encaixada no nosso, no nosso dia a dia, por quê? Porque hoje em dia, as marcas estão trabalhando, com essa estética, em modelagens mais atuais. Exato, porque, isso eu acho que é legal falar, porque a moda, no fim das contas, ela tem essa característica cíclica, que, a tendência vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas, ela não volta igual, ela volta atualizada, então, não é que, tipo, pô, você vai copiar o look, que o Kennedy usava, né, no iate dele, você vai pegar alguns elementos lá, mas daí você vai adaptar, é, materiais, tecidos que se usam mais hoje, caimentos, é, acessórios, então, é um mix, né, daquilo com, opa, com 2024, senão, senão, você vai parecer uma fantasia, né? Exatamente, aí você volta, porque a gente está falando de caricato, né? Perfeito, e, e a última coisa que eu queria te perguntar, é falar sobre você mesmo, como é que está, é, assim, os planos, você pensa em, continuar, assim, é, na engenharia e na moda, tocando em paralelo, ou você se vê daqui a um tempo, é, se focando mais na moda, e projetos também na moda, ou se você está fazendo, abrindo consultoria, pensa em fazer, tipo assim, como é que estão os planos, assim, seus, para o futuro próximo, e médio, e longo, é que é difícil, porque a vida, no casal, mas como é que estão os planos? Cada dia é uma novidade. É. Ah, cara, é o seguinte, eu vejo assim, o projeto de moda masculina, tal, ele começou como um side job, né, começou paralelo com o que eu fazia, e aí eu comecei a dar foco nele, dar atenção, comecei a tratar com carinho, e começou a crescer, começou a dar retorno, né, comecei a crescer no Instagram, a ter um pouco mais de visibilidade, conhecer pessoas novas, fazer, né, parcerias bacanas, enfim, comecei a construir ali, o meu nome, e ao mesmo tempo, o que eu venho trabalhando na, né, vamos dizer assim, como principal hoje, ele é a minha área de formação, ele é o que eu sempre trabalhei, e, enfim, também vem crescimento, eu consigo administrar as duas coisas. O que eu vejo para os próximos anos, é eu continuar levando dessa forma, mas, naturalmente, o cenário vai me direcionar para o que eu, né, para um caminho que eu consiga dar foco mais em um dos lados, e aí, consequentemente, o outro lado, ele vai, eu vou me desprendendo aos poucos, e vou seguir em um deles. O que eu pretendo fazer, é, no lado da moda masculina, eu tenho alguns planos, alguns projetos bem bacanas, inclusive, meus seguidores, eles sempre me pediram, né, vieram até me pedindo a consultoria de moda, né, essa linha mais próxima, esse contato mais direto com eles, para fazer uma mudança de estilo, enfim, e é uma das coisas que eu estou planejando para esse ano, já tinha planejado para o ano passado, mas aí com a chegada da minha filha mudou um pouco, né, a gente sempre ajusta, mas para esse ano, sim, é uma das coisas, pretendo lançar outros projetos aí na área, na área de moda masculina, e fazendo, crescendo, né, manter esse crescimento, e ajudando aí o pessoal o máximo que eu puder, nessa parte de moda masculina. A ideia para esse ano é essa, os próximos anos, aí a gente... É, aí não adianta também fazer plano para muito para frente, né, eu não sou muito de planejar tanto para frente, assim, não gosto de, é assim, planejar onde eu estou pisando hoje e o próximo passo, entendeu? Não, perfeito, cara, olhando para frente, porra, legal, muito bacana, Brunão, a gente já estourou nossa uma hora até, abafalou, mas, cara, foi muito legal bater esse papo contigo, cara, seu trampo está muito, sensacional no Insta, cara, eu sempre acompanho lá, são sempre conselhos que as pessoas conseguem visualizar e aplicar, né, que é uma coisa, trazer para o dia a dia delas, né, não tem, que às vezes se fala uma coisa muito complexa, não sei o que, não cabe na realidade das pessoas, então, eu acho que é sempre, aqui no Brasil, essa cultura de moda masculina, ela está crescendo, né, e os caras estão começando a se interessar, e é importante alugar com o momento que as pessoas estão, né, que é diferente do, por exemplo, homem europeu, o cara já está, né, numa moda mais, às vezes, de mais experiência, né, o cara já tem muito essa bagagem, então, cara, muito legal seus conteúdos, cara, parabéns pelo seu trampo, acho muito legal que você vai começar a fazer consultoria também, individual, para a galera esse ano, e brigadão aqui pela presença, cara, foi um prazer bater esse papo contigo, e deixo você para fazer as considerações finais, cara. Cara, eu que agradeço o convite, prazerzaço estar aqui com vocês hoje, conversando, batendo um papo legal sobre moda masculina, é, queria até depois a gente fazer, é, fazer um convite para você, para a gente fazer mais conteúdos juntos, como quiser, estender um pouco mais essa parceria, é, e trazer um conteúdo bacana para o público, que eles, com certeza, vão estar ganhando muito com isso, e é isso, cara, é isso. Bruno, agora que você conhece, você já sabe o nosso endereço, cara, você, quando quiser gravar aqui, Pedrão, estou a fim de gravar, você vem aqui, usa, usa as peças aqui, a gente tem bastante também, você deve ser do mesmo tamanho que o Severs, então, cara, você... Eu sou baixinho, cara, tenho 173, eu sou... Ah, então você na verdade é a minha altura, eu tenho 174, então é mais as minhas peças. Estava no evento do Taleb, a gente esteve lá, cara, olhava para o pessoal tudo aqui, falei, Taleb, Gui, Coloral, todos os malucos lá com 90 e 85, velho. Não, deixa aqui, eu estou embaixo aqui. Mas então é nós, agora que você sabe, você está sempre convidado para voltar, Bruno. Maravilha, eu agradeço. Muito obrigado, valeu, Bairut, que estão aqui nos bastidores, cuidando de tudo, o Capanga, que participou muito desse episódio, e um abração para todo mundo aí, obrigado por prestigiar mais um episódio do Moda Masculina Podcast. Grande abraço.